Olá, seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. Nesse vídeo aqui deixar alguns agradecimentos aos queridos inscritos Richard e Juan. O Richard frequentemente tem participado do canal, sempre deixando sugestões bacanas, interessantes. O Juan também que é um inscrito que acompanha o canal, deixou também algumas mensagens aí de preocupação. Então eu agradeço a vocês por estarem participando do canal, ainda mais nesse momento que aqui em Israel a gente vem passando por uma grande tensão. Essa guerra não é simplesmente uma operação especial, é uma guerra declarada que se tem contra grupos terroristas, esses ataques que sofremos. Aqui em Israel eu estou atualmente visando na parte norte, aqui próxima de Haifa. Eu vivia anteriormente em Jerusalém, onde ocorreram alguns ataques de mísseis, muitas sirenes tocaram em Jerusalém. E aqui em Haifa, embora a situação seja relativamente mais tranquila, ontem soaram alarmes. E a gente está próximo à fronteira com o Hezbollah, então tem regiões contíguas aqui da Síria e do Líbano, onde podem ocorrer ataques. A gente teve notícia de que o Líbano teria enviado drones, teria infiltrado drones aqui em Israel, o que gerou bastante tensão. Então, para quem acompanha também o conflito da Ucrânia e da Rússia, deve saber que os drones têm um potencial destrutivo tão grande quanto mísseis diretamente lançados. Como, por exemplo, os drones que a Ucrânia lançou na Rússia, drones que trafegaram grandes distâncias e chegaram em Moscou. Moscou que o Putin alega ter sistemas de defesa que seriam invioláveis. No entanto, Moscou acabou sofrendo inúmeros ataques, pessoas feridas ou baixas por conta de ataques de drones. Então, realmente, acabou gerando uma grande tensão quando houveram essas notícias, mas que não são notícias confirmadas. Não é confirmado que o Hezbollah tenha conseguido infiltrar drones, mas foram as notícias que chegaram. Eles tentaram atacar com mísseis e tentaram infiltrar terroristas que foram interceptados. Então, esse vídeo aqui, para falar um pouco mais dessa situação, para quem acompanha o canal, não vai ser o foco, a gente vai continuar tendo foco nas nossas temáticas focadas em desenvolvimento pessoal. Mas, como vivo aqui em Israel, também é importante para os poucos inscritos aqui que acompanham atualizar sobre a situação aqui. Então, aqui onde a gente está, onde eu estou vivendo, próximo à Raifa, a situação é relativamente mais tranquila. Porém, aqui a gente tem, próximo ao grupo Hezbollah, que é um grupo terrorista, que possui mais recursos do que o Hamas, que é aquele grupo que está atacando no sul. Porque o Hezbollah recebe financiamento direto do Irã. Direto do Irã. E é um grupo, embora ele não seja vinculado necessário, oficialmente, ao Estado libanês, é provavelmente, é provavelmente, também receba recursos do próprio Estado. Já que é um Estado, embora tenha um acordo, um acordo relativamente de paz com Israel, referente à utilização do gás no mar de Raifa, é um Estado hostil e que já participou de guerras contra Israel. Então, pessoal, é isso, né? Por enquanto, a gente segue aí, é o quinto dia do conflito. Esperamos que essa situação possa ser resolvida o quanto antes, da maneira que for, também, conforme a nossa vontade de Hashem, de Deus Todo-Poderoso, que essa situação seja resolvida da melhor forma para todos os lados envolvidos. E aí, vamos seguir atualizando e também, né, tocando aqui o barco, né? Tocando nas nossas temáticas aí do canal. Se querem saber mais aqui sobre Israel, tem sugestões de temas. Eu estou atento aqui às sugestões que vocês estão deixando, né? Como o querido inscrito Richard aí, fazer um vídeo sobre como mudar de vida e a gente vai anotando essas sugestões para ir fazendo vídeos com as temáticas. Então, muito obrigado a todos. Canal Bernardo 80, valeu, tamo junto.